Veja essa história. Você morador de Ceilândia, sol nascente, a terça-feira, a PM, libertou, você ouviu bem, libertou duas adolescentes de 16 anos e uma mulher de 23 anos que eram mantidas em cárcere privado e forçadas a se prostituir neste lugar que você está vendo as imagens. Tudo isso, gente, em troca de um lugar para morar e também comer. O local, como eu disse, fica no sol nascente, totalmente sujo, no quifo mesmo, abandonado, olha, situação precária. E uma das adolescentes, ela teria conseguido fugir e aproveitou para ligar para a PM e pedir socorro. A cafetina, de 44 anos, foi presa em flagrante dentro dessa casa. E vai trazer as informações ao vivo, tem os detalhes dessa história horrorosa, triste. E está de volta com a gente, meu amigo Tatuzinho, Paulo Vitor Tatuzinho. Querido, seja bem-vindo novamente. Como é que foi isso daí, viu? Elas passavam situações complicadíssimas, eram ameaçadas, agredidas e obrigadas também a se prostituir. É isso? Bem-vindo. Cadengue, a situação começou da seguinte forma. Terça-feira, duas adolescentes, de 16 anos, e uma mulher de 23 anos. Elas eram mantidas em cárcere privado. Por quê? Elas eram obrigadas a prostituírem para pagarem a moradia e também a alimentação. Só que na terça-feira, uma das adolescentes, mãe inclusive de uma bebezinha, não aguentando mais essa situação, ligou para o 190, dizendo para a polícia que tinha acontecido um roubo a transporte coletivo. Ali, foi por conta que ela não queria passar o alerta para a cafetina. A polícia, Cadengue, retornou à ligação. Foi quando, ao retornar à ligação, essa cafetina, a dona desse local, simplesmente expulsou essa adolescente e também a criança dela. Assim que a PM chegou no local, Cadengue, imediatamente, já deu todo o amparo a essa adolescente. Ali, os policiais militares do 10º Batalhão de Ceilândia, que atende a região administrativa do Sol Nascente e Pôr do Sol, onde aconteceu essa história, esse caso insalubre, eles deram buscas, fizeram buscas dentro dessa casa. E ali, Cadengue, eles encontraram uma outra adolescente, 16 anos, nessa mesma situação, e uma mulher de 23. Ambas obrigadas a prostituírem para pagarem a alimentação e também a moradia. E o que acontece, Cadengue? Os policiais, nessas buscas, eles encontraram a mulher, essa criminosa, essa cafetina. E ali, olha o curioso, todas essas mulheres que eram mantidas aí, essas reféns, né, em cárcere privado, obrigadas a prostituírem, entre elas menores de idade, elas confessaram que encontraram essa mulher numa praça pública, essa mulher prometeu para elas moradia, alimentação, mas só que, ao passar do tempo, essa mulher obrigou elas a prostituírem. E ali, inclusive, Cadengue, esse dinheiro da prostituição, que era pago a essa cafetina, era para que ela pudesse fazer o uso de entorpecentes. Dentro da casa, os policiais ainda encontraram uma criancinha de 5 anos, filha da cafetina, que, segundo testemunhas, também até usava algum tipo de droga. Ambos, Cadengue, tanto as vítimas, bem como a cafetina, foram levadas para a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que fica no Complexo de Segurança Pública da maior cidade do DF, Cenglândia. Ali, segundo informações da DEAN 2, a DEAN de Cenglândia, essa cafetina foi responsabilizada pelo crime de favorecimento à prostituição e, principalmente, Cadengue, exploração sexual de menores e de pessoas vulneráveis. Portanto, essas duas adolescentes e a maior foram salvas pela polícia militar. Cadengue? Olha, a situação é ainda mais terrível do que eu imaginava, Tatu. Essa história de uma criança de 5 anos que, segundo relatos, testemunhas, também era, não sei, ameaçada para usar drogas. Gente, como que ninguém denunciou essa situação antes, né, meu amigo? Porque, gente, lá só nascem tantas pessoas de bem, comunidade tão gigante. Ninguém denunciou, ninguém tinha percebido antes, Tatu. Aí teve que terça-feira uma das meninas adolescentes conseguir fugir para que a PM tivesse noção. A vizinhança não tinha denunciado antes disso, amigo? Não tinha denunciado antes, Cadengue. Tem um detalhe importante. A filha da adolescente, 16 anos, tem apenas, Cadengue, estou lendo aqui a nota oficial da polícia militar. Ou seja, é uma nota oficial de um órgão público respeitado, que diz o seguinte, a adolescente, 16 anos, que tem uma filha de 3 meses, ligou para a polícia militar, alivia 190, dizendo porque ela queria fugir daquela tristeza, daquela angústia, daquele cárcere privado. Ela simulou para a polícia militar que tinha acontecido um roubo no transporte coletivo. Uma coisa para a polícia militar poder tentar ajudar elas. E foi quando ali a dona não teria percebido no momento. Mas quando a PM retorna à ligação, essa cafetina percebe, ela expulsa essa adolescente, a filha dela de 3 meses, para a rua. A PM, assim que chega no local com a viatura, já depara com a vítima minha filha, a criancinha de 3 meses no colo, desesperadas, angustiadas, sem saber o que fazer. É quando os policiais, com aquele tirocínio policial, aquela coisa do PM, do policial que vai na luta, né? Aquele policial que vibra muito, entrou dentro da casa. Ali, dando buscas, acabou encontrando diversos materiais, uma casa insalubre, total falta de higiene, banheiro sujo, colchão rasgado, todo danificado, ou seja, uma casa sem condições, Cadengue, de viver uma situação totalmente sub-humana. Ali, os policiais ainda encontraram a moça de 23 anos, uma outra menor de idade, e ali deparam com essa cafetina. Eu, quando li essa nota aqui, Cadengue, eu até olhar aqui de novo, aqui, é uma nota oficial da Polícia Militar, até me assustou a parte final da nota, que diz o seguinte, Cadengue, o Conselho Tutelar foi acionado, pois a mulher presa tem uma filha de apenas 5 anos, que segundo relatos de testemunhas, já estava fazendo o uso de entorpecentes, ou seja, no plural, vários tipos de entorpecentes, pode ser maconha, pode ser cocaína, pode ser crack, e assim por diante, Cadengue? É, eu li também essa informação que você trouxe, eu li a nota, né, a pouco, essa criança, inclusive, já foi entregue a parentes dessa adolescente, não é mesmo? E agora, tomara que ela seja bem criada, que ela não tenha nenhum problema na sequência, que ela possa crescer de forma saudável por conta desse crime, dessa barbaridade que aconteceu nessa casa, né, amigo? Com certeza, Cadengue, e lembrando, Cadengue, que a DEAN 2, ali ela está responsável, né, pela área de segurança pública, tanto de Ceilândia, como também um sol nascente, que também é uma área muito grande, já receberam aí na terça-feira mesmo, todos, né, tantos as vítimas, escolheram depoimentos, né, das vítimas, e principalmente dessa presa, dessa suspeita de cometer esse crime de favorecimento à prostituição, e também exploração sexual de menores, e também questão de pessoas vulneráveis, ela já foi, né, a gente sabe que é um tipo de crime, e lembrando que tanto essas adolescentes, como as pessoas que estavam aí, sendo obrigadas a prostituírem, né, em troca de comida e de moradia, elas já estão recebendo apoio, principalmente o conceito solar que está nesse caso aí, por se tratar de menores de idade, Cadengue? Uma história terrível, uma história assustadora, parece coisa de filme de terror, mas não, infelizmente aconteceu, e outras situações também são investigadas, e isso acontece também na capital da república, tá bom? Tatuzinho, obrigado, tá? A qualquer momento, prioridade para a informação, você volta ao vivo com a gente aqui, no nosso Balanço Geral.